Aconteceu neste sábado a segunda edição do evento Mãe Vem para o Parque, no Parque Folclórico da Vila Palmeira. Lana tem dois filhos e é moradora do bairro Vila Palmeira há 20 anos. Ela falou da importância do evento para a comunidade. É um evento muito legal mesmo, cujo a gente pode trazer nossos projetos também para ser ampliado aqui junto com os outros, como o Coral Cantu do Irapuru, que vai daqui a pouco apresentar. Então eu estou muito feliz como mãe e como também organizadora de projetos, junto com todos os outros que estão aqui presentes no momento. O programa Mãe Vem para o Parque trouxe a carreta da mulher oferecendo vários exames. E contou também com atendimento odontológico, feirinha, design de sobrancelhas, brinquedos para as crianças e outras atividades. A gente convida as mães nesse evento, chamando Mãe Vem para o Parque, mas na verdade a família inteira é beneficiada, tendo em vista que a gente oferece inúmeros serviços e dentre esses serviços a família toda vai estar sempre junta participando, seja na hora da vacinação, seja no atendimento médico, hospitalar ou até mesmo odontológico. A administradora do parque, Aline Almeida, falou da importância do evento para a comunidade da Vila Palmeira. Essa segunda edição, a primeira foi um sucesso e a segunda é devido ao pedido. Muitas mães foram contempladas, o acesso, a acessibilidade da vacinação no sábado. Então a gente consegue contemplar várias mães, assim como seus filhos, assim como seus esposos. É um programa, é um projeto voltado para as mães, porém a gente consegue contemplar muito além disso. Então é um projeto que vale a pena repetir e por isso a gente está nessa segunda edição. Legenda Adriana Zanotto